Black Mythil Kong, essa lenda dos games que há quatro anos brinca com os nossos corações, chegou em agosto desse ano, 2024, finalmente, e como sempre falo em todos os lugares, é o meu gote pessoal 2024. O game conseguiu entregar muito mais do que prometeu e por isso alcançou a inacreditável marca de 20 milhões, 20 milhões de unidades vendidas em apenas um mês, fazendo dele um sucesso descomunal e à frente de títulos extremamente grandes e já estabelecidos. Acontece que, infelizmente, nem todos puderam curtir esse jogão, porque, até o momento, o game foi lançado apenas para PlayStation e PC. Os jogadores de Xbox até agora não puderam se aventurar com o macaco e, desde então, vários burburinhos vêm tomando conta da internet. Ora, é exclusividade acobertada do estúdio para com a Sony, ora, é culpa do Series S, já que a Microsoft não permite lançar no X sem ter uma versão no S também. A verdade é que a gente não sabe o motivo e talvez nunca saiba, na verdade. Todavia, hoje, uma notícia muito animadora deu as caras na internet e está sendo motivo de sorriso para muita gente. Sim, galera, Black Mythicom foi classificado oficialmente no ESRB para Xbox, sugerindo que sua chegada na plataforma possa estar finalmente chegando de maneira iminente. Esse é o assunto do vídeo de hoje e, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. É um prazer receber você que já é visita, família, recorrente aqui e você também que está chegando pela primeira vez, tá? Fique à vontade, espero que você possa curtir todo o conteúdo que nós fazemos aqui, participar das lives, enfim, você está mais do que convidado a se inscrever. E se você está curtindo Black Mythicom, saiba que aqui é um lugarzinho no qual eu acho que, no mínimo, você vai curtir, porque nós fazemos muitos conteúdos do game, tá? Dê uma olhada na playlist do jogo. E é isso aí, bora lá falar do jogo. Bom, pessoal, mas antes de qualquer coisa, o que é a ESRB? Essa é a sigla de Entertainment Software Rating Board, uma organização que avalia e insere as classificações etárias para jogos comercializados na América do Norte, tá? Geralmente, quando um jogo aparece no site junto de uma plataforma específica, significa que o seu anúncio ou lançamento, né, está aí próximo, pois esse é um passo bem importante, pessoal. Hoje, sites de todos os cantos anunciaram que Black Mythicom recebeu a classificação Team para Xbox dentro do site, sugerindo que o game possa, né, estar aí muito próximo de ser anunciado para a plataforma, o que, para mim, é uma baita notícia. Isso é extremamente bom. Obviamente, ainda melhor para quem está aguardando há meses esse jogão, mas ainda não pôde, né, jogar por conta dessa limitação, não é verdade? Insider conhecido também aponta outros rumores para o jogo e, por isso, acompanha o vídeo até o final que a gente vai abordar tudo. De início, saca a sua notícia do Insider Gaming postado há poucos minutos. Olha aí. Black Mythicom na versão de Xbox classificada pela ESRB. Um dos jogos de venda mais rápida de todos os tempos, Black Mythicom, pode chegar ao Xbox Series SX em breve. Essa sugestão vem após uma classificação para uma versão do jogo para a Xbox publicada recentemente pelo ESRB, o Conselho de Classificação da América do Norte. É apenas um leve aceno, mas o ESRB é geralmente uma fonte sólida o suficiente para coisas como essa. Vale ressaltar que outros órgãos reguladores, como o Conselho PEG da Europa, ainda não classificaram uma versão para o Xbox de Black Mythicom. Grandes números novamente. Black Mythicom é um dos jogos mais vendidos de 2024. Foi revelado recentemente que o título vendeu 20 milhões de unidades em apenas algumas semanas no mercado e que, em setembro, o jogo arrecadou mais de 1 bilhão em receita bruta só na Steam. Vendeu ou não vendeu? Foi lançado em 20 de agosto e até 23 de agosto havia vendido 10 milhões de cópias no mundo todo, a maioria das quais foi enviada da China, onde o jogo foi criado. Depois, isso aumentou, né? Em uma atualização recente da classificação ESRB para Black Mythicom, uma referência à Xbox Series juntou-se à PlayStation 5 e PC, o que pode sugerir que o jogo está finalmente indo para a plataforma Xbox. Semanas atrás, estava sendo amplamente debatido por que a Game Science, a desenvolvedora do título, não havia lançado o jogo no Xbox. E tudo, desde incompatibilidade até acordos secretos de exclusividade, foi comentado. No entanto, já em junho, os representantes da Microsoft estavam falando sobre a antecipação de Black Mythicom chegando ao Xbox. Era uma questão de tempo naquela época e pode não demorar muito até que ouçamos sobre o anúncio. Se a gente olhar aqui, pessoal, esse aqui é o site da ESRB, né? É a página de Black Mythicom lá. E aqui nós temos agora Xbox Series. Isso não tinha. Isso aqui acabou surgindo hoje, tá? Nós tínhamos Windows PC e PlayStation 5. Agora, Xbox Series. Ou seja... Tá chegando aí? Pra atacar mais lenha na fogueira, o Lunatic Ignus, né? Insider que a gente já acompanha, geralmente solta bastante vazamento na internet, né? Ele comenta o seguinte. Macaco, disco, verde e a foto do Jeff King. Bom, ele só publicou isso e saiu correndo. Ou seja, depois dessa classificação, né? Depois que isso veio à tona e tal, ele está afirmando ou no mínimo sugerindo que Black Mythicom vai ser anunciado pra mídia física e também a chegada no Xbox. Onde? No evento do Jeff Kigley. Ou seja, agora no final do ano, na The Game Awards. Eu não duvido. Convenhamos que é um palco enorme, né? Muito visado. E, caras, eu sei que a empresa em si, né? A Game Science, ela nem precisaria de evento nenhum. Mas, pô, não deixa de ser uma vitrine enorme, né? Então, anunciar uma versão física do game. Porque antes o estúdio era pequeno. Ah, o estúdio não tinha condições. Era um estúdio, de certa forma, independente. Por mais que tivesse a Tencent ali e tal, ainda era um estúdio pequeno, né? Agora, com mais de um bilhão de retorno, esses caras têm como... Cara, dinheiro de sobra. Eles estão limpando a boca com dinheiro, tá ligado? Pra poder produzir mídia física do jogo. E isso, com certeza, vai vender pra um caramba. Quem que não vai querer uma mídia física, ainda mais agora? Que tá toda essa questão de jogo digital não é seu e pá. Eu, com certeza, vou atrás da minha mídia física de Black Mint, Phil Kong. Se isso for confirmado mesmo, né? Então, assim, recapitulando. O Lunatic Ignis tá dizendo que na The Game Awards nós teremos a revelação, né? Do box, talvez aí, do jogo chegando pra mídia física. E também a versão de PC... Perdão. A versão de Xbox chegando também. Ou, no mínimo, a data, né? Pô, eu, particularmente, fico muito feliz com esse tipo de coisa. Gosto muito do game. Quero que o máximo de pessoas tenha a mesma experiência incrível que eu tive com ele. E por isso, mano, isso é bom demais. Detalhe, esse jogo saindo no Xbox, vocês não tenham dúvidas que nós vamos rejogá-lo inteirinho no Xbox também. Você acha que não? Até parece. Eu tô caçando motivo pra voltar pro jogo, mano. Tá aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Dê a sua opinião. O que você acha? Agora vem? Não vem? Comenta aí. Ah, e a mídia física? Compraria? Não compraria? Ah, eu compraria. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu, pessoal. E aí, tá aí. Obrigado.